Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um Diário da Reforma. O Diário da Reforma de hoje, gente, chegou à minha cabeceira, finalmente, e eu vou decorar o meu quarto junto com vocês. Bom, pra quem tá acompanhando o canal, sabe da saga de Diário da Reforma que tá acontecendo aqui, sabe também que eu fui comprar itens de decoração pro meu quarto, inclusive fiz um vídeo, vai tá aqui em cima nos cards, e também fiz um vídeo mostrando eles nos mínimos detalhes possíveis, que também vai tá aqui em cima nos cards, pra vocês assistirem depois que acabar esse vídeo, beleza? Então, gente, eu só quis gravar esse aqui fora porque o chão tá muito bonito e eu achei que ia ficar muito lindo gravar aqui. Beleza? Então é isso, gente. Ignorem que eu tô em casa, eu tô com roupa de andar em casa, eu tô, olha, com meu cabelo assim, eu tô assim, entendeu? Tô, ó, em casa, entendeu? Então, ignorem. Quem acompanha o canal tá acostumado com isso. Bom, vou mostrar a cabeceira pra vocês, olha, essa daqui no vídeo ela não é tão... sei lá, ela é mais censa pessoalmente, eu não sei explicar. O tecido dela é muito gostosinho, eu não me arrependi de ter escolhido esse que é meio que um veludo, né? Eu não sei qual é, mas meu pai tava querendo que eu comprasse de linho e tals e eu preferi comprar esse aqui de veludo. Antes que vocês, tipo assim, vocês devem perguntar, né, de onde é a cabeceira e tudo mais, não é patrocínio nem nada, mas... a gente, assim, veio tudo certinho, né, veio de confiança, não demorou, então eu vou falar pra vocês. Quando é? Porque é 40 anos que eu tô demorando. Então, essa cabeceira aqui é da Ortobon, ela é de casal, eu não sei o nome do modelo dela, mas assim que vocês entram no site, gente, tem um modelo bonitinho, beleza? O meu colchão eu já fiz até um vídeo comprando ele com vocês, ele não é da Ortobon, ele é da Euro Colchões. Mas eu não achei nenhuma cabeceira, tipo assim, que me agradasse muito na Euro e ele estivesse entregando por agora, tava demorando muito. E como eu queria adiantar o meu quarto o mais rápido possível, que eu quero deixar tudo pronto nele, então eu tava procurando sites de confiança que entregassem rápido. E Ortobon, né, é um site com nome no mercado, então eu imaginei que fosse de confiança e realmente veio tudo certinho, tudo bonitinho. Aí, como foi o de quarentena, né, eles não vão instalar nada aqui. Meu pai que vai colocar a cabeceira aqui pra mim, olha, minha cama tá assim. Minha cama tá assim por enquanto, então meu pai que vai instalar a cabeceira nela. E meus itens de decoração, que eu comprei com vocês em um dos outros vídeos, estão aqui em cima da minha escrivaninha. E eu vou arrumar eles no meu quarto, em geral, entendeu? Vou até acender a luz no meu quarto, né, tá tudo apagado. Pronto, acendi a luz, ó. Deu uma nova cara. Tô aqui também com a minha amiga Joana. Já vai deixando o like nesse vídeo por mim e pela Joana, olha, gente. Joana, minha amiga de anos. Aquelas. Então, gente, é isso. Bora lá começar o vídeo. Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho de as notificações pra não perder nenhum vídeo. E aproveita pra me seguir no Instagram também, beleza? É isso. Como eu mostrei pra vocês, a cabeceira tá aqui, olha, gente, tirando todos os plásticos bonitinho. Meu pai já arrastou a cama, olha. E a gente vai colocar aqui atrás. Gente, não, né, meu pai? Porque eu nem sei colocar isso na cama. Não sei nem como ele vai fazer. Mas vai entrar aqui atrás da cabeceira. É isso, tô ansiosa. Gente, juro, eu achei que era muito pesada, mas é muito leve, né, pai? Ai, caraca, é muito pesado! Parece até um isopor, gente. É muito, muito leve. Só que tudo que tem ocupa muito espaço é complicado, né, gente? Um bate no ventilador. Gente, vocês já viram o vídeo de eu botando a cabeça no ventilador? Cara, o dia foi épico. Júri, gente, foi a minha despedida com a Giovana antes de eu ir pra Califórnia. Ela passou três dias aqui. Aí eu bati com a minha cabeça no ventilador. Foi épico. Foi muito bom, muito bom. Tá com saudade da Gi, pai? Oi? Tá com saudade da Gi? Da tia Verônica, do tio Wagner? Sim, sim. Tem que ir indo pro Rio logo. É só isso? É só isso, minha filha. Não, mentira. É só isso, minha filha. Tá com essa aqui mais o que? A imprensa da parede, né? Não vai deixar assim solto. Calma, coisa outra. Vamos encurrar a cama, né? Pô, mas a cama tá batendo direitão, pai. A cama tá acima do negócio. Oi? É porque essa cama... É muito alta. É de outro lugar, entendeu? É que essa cama aqui... Ah, Yasmin, é praticamente a mesma coisa. Quando encostar vai ficar tudo certo. Então tá de lado. Ah, beleza. Vai, meu filho. Tá precisando de um casfite, hein? Abre aí, abre aí. Pera aí, vai de novo. Um, dois, três e... Ih, arrasou. É, por isso que eu faço toda hora assim no vídeo e você não percebe. É, eu vi. Caraca, agora tá abraçando ali, olha. Gente, meu quarto parece muito grande nesse efeito. Quer dizer, muito grande não, né? É maior que a mamãe. Mas se tiver, eu posso botar ela um pouco mais alta. Mas olha aqui, encaixou certinho aqui. Olha aqui. Encaixou mesmo. Encaixou certinho. Ai, deixa eu ver. Ai, que bonitinho ficou. Ficou assim. Ela não é tão alta, eu sou melhor do que ela. Ah, ai. E, bom, como vocês viram, combinou até que... Mas a cama ficou bem... É, bem imponente agora, né? Como se diz, né? Eu também. Ah, sei lá, dá um... Como se diz? Dá uma coisa... Dá um tchan, né? É, pô. Tu fala isso aí. Procura a palavra. Eu não entendi. É, como uma coisa assim, tipo assim, a pessoa entra no teu quarto, ó, a cabeceira chama atenção, entendeu? Ah, sim, é. Agora ficou uma coisa bem, tipo, bom. Então, imponente. Mas, tipo assim, eu não gostei como tá a minha cama arrumada, entendeu? Então, como eu comprei várias coisinhas pra arrumar a minha cama, entendeu? Eu comprei lençol, franha nova e tudo mais. Como se for livre, eu vou até mostrar pra vocês, gente. Eu odeio essas franhas que eu me lembro de franhas de vó. Nada compra quem usa. É, e foi revelado, gente, foi revelado mais uma parte do quarto que a gente tava esperando chegar, né? Pois é, que é a cabeceira. Entendeu? E olha isso, gente. A minha franha. É ele que tá chorando pra caralho lá embaixo. É, ele que tá chorando lá embaixo. Mas, enfim, tem tempo pra focar na minha voz, veludo, veludo, muito bom, acho que tá... Enfim, continuando, gente. Aqui, essa franha aqui eu não quero, né? Então eu vou trocar. Eu comprei... Caraca, essa franha aqui, essa franha é clássico vó. É, é clássico vó. Eu falo, mano, não, é só pra vocês terem uma ideia. Eu comprei na First Class, na Petrocinca. Aí o lençol era ilágio, como eu queria. Gente, tava na promoção, a gente comprou o que tava na promoção, gente. Tava... Quanto que era? Tava, tipo, R$30, R$40. Tava R$19,90 esse lençol, esse jogo de lençol aí, gente. Foi assim que... Não, tava R$30 o de casal. Ah, é verdade, é verdade. R$29,90. Tava R$30. Pô, a gente comprou porque não é ruim, entendeu? É um negócio direitinho, não é ruim. Pra quem fala que as minhas só compram coisa cara? É, porque eu tenho que dialogar algumas vezes, o negócio tá inteiro, entendeu? Então eu me cuido muito bem das coisas, graças a Deus. Mas essa franha aqui não dá pra mim. Eu tenho que ficar escondendo ela, sim, entendeu? Mas agora que eu comprei várias franhas bonitas e coloridas, eu não vou prender esconder nada. E agora eu estou cheia de alfada também. Gente, ainda tem mais uma parte... Do meu quarto. Não, a gente... Do quarto pra revelar pra vocês. Não, não pode não. Só quando... Gente, gente... Só quando a gente tiver o projeto na mão. Sério. A minha cama tá aqui. Meu guarda-roupa tá ali, minha escrivaninha tá ali. O que vocês acham que é? Tá na cara de vocês. Não sei. Deixa pra eles comentarem aí. O que vocês acham de colocar uns quadrinhos aqui em cima? Não, tipo assim, mas não necessariamente em cima. Vê se você pega, pai. A ideia que eu tô tentando... Não sei, deixa eu passar. Olha... E hoje você vai arrumar isso aqui com eles? Vou. É... Não, né? Assim, assim, desse jeito, reflete luz, entendeu? Não, dá pra botar em cima da cabeceira também. Fica bom, fica bom. Fica bom. Eu acho que ficou legal. Ah, ficou legal sim. Eu tô falando sério. Eu quero um legalzinho. Eu quero uma coisa linda. É que não dá pra ter noção com plástico e tudo. Só depois que tiver ali, né? Tá, o bam, pam, 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 pam. Deixa eu tirar o plástico. Não, Ju, mas não tem nada escrito ali no fundo. Não dá pra saber. Ah, mas eu quero saber como dá pra ficar. Não dá pra fazer uma TV ali em cima, pai. Ó. Ó. Olha só, o assopro, ó. E aí? Olha, gente. Esse quadro aqui é próprio da Tokstok. É, tem um monte de produto que é próprio da Tokstok. Todas aquelas louças, louças, coisas japonês que também compram. É tudo, tem tudo com carimbo da Tokstok embaixo. E não é etiqueta, não. É gravado escrito Tokstok embaixo. É, que também é Tokstok. Aham. Apesar de eu gostar muito dos produtos. Pô, bem que a Tokstok podia dar uma moral, né? É, podia dar uma moral. Uma parceria e tal. Podia dar uma parceriazinha, mas eu tenho algumas coisas. Ó, quem tiver assistindo... Por exemplo, sempre que eu faço pedido na internet, online, a gente se estrela. Ó, quem tiver assistindo esse vídeo, ó, que o pai tenha... Ó, não sei se a Tokstok é franqueada. Mas se for que o pai tenha uma franquia da Tokstok, ou o tio, o avô... É. Fala com ele, fala assim, ó... Eu compro muita coisa da Tokstok e eu indico pra muita gente, mas... Pô, vocês não me patrocinam ainda, então... Fala assim, fala assim, gente... Fala assim, pai, vô, por favor. E a gente tá fazendo o quarto dela, ó. Vamos patrocinar ela. Não sei. Hum, é, tá refletindo muita luz. De noite, talvez, entendeu? Mas agora como... E se for que em cima? Também vai refletir a luz de qualquer maneira. Não interessa, não importa. Se filmar de frente, entendeu? Agora, se não filmar de frente, não tem problema nenhum. Tá bom. Então, antes de permissão da minha cama, gente, que é um pouco mais complicada, é um pouco mais complexo, vai exigir um pouco mais de tempo, eu vou recortar com vocês fotos que eu imprimi com os meus amigos ontem de madrugada, 30 horas da manhã, tava com meu pai fazendo foto polaroid. Porque, pra quem não sabe, eu não tenho mais táxi, mas eu queria uma foto polaroid pra eu colocar nesse muralzinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as fotos, vou mostrar pra vocês e vou recortar todas. Inclusive, deixa eu pegar a minha tesourinha. Olha o meu tesourinho. Deixa eu pegar a minha tesourinha. Ah, tá. Então, eu vou pegar a minha tesourinha, vamos recortar as fotos e eu já mostro pra vocês como é que vai ficar a minha grade. Olha, gente, essas daqui que são as fotos. Ó, são várias dessas, olha. Esses daqui são pros meus porta-retratos que não são a grade, no caso. Aí, o deitado e dois em pé. Vou selecionar ainda as quais eu quero. E, bom, aqui, gente, começam as fotos polaroid. Como vocês podem ver, tem uma linha pequenininha, sabe, de marcação, que é onde eu tenho que cortar. Aí, tem duas fotos com a Ju. Esse aqui foi quando ela veio passar um tempo aqui em casa. E aqui foi no meu aniversário, quando ela me deu o meu You and Me, gente, que é um anel que eu não tiro nunca. E, tipo assim, só pra ser contraditória, no vídeo de hoje eu tirei, porque, gente, eu acordei com a minha mão meio inchada, sei lá. Aí, eu tive que tirar o anel, mas eu nunca tiro. Eu sempre tô com ele. Em todas as minhas fotos, vocês podem ver que eu tô com ele. Aí, essa aqui é a minha foto, tipo assim, na piscina. E eu amo essa foto, gente. Eu saí tão bonitinha nela. E aqui, gente, uma foto com a minha família, né, minha base, meus chatinhos, que eu aturo todos os dias, que eu amo muito. Aqui, gente, tem foto com os meus amigos. E meu irmão, meu maravilhoso, meu perfeito, meu lindão. Eu amo todo ele. Olha, gente, foto com a Maria Clara. Clara, vocês já conhecem. Todo mundo já apareceu aqui no canal. O Patrick, a Vicky, o Manduka. Aí, a outra tem com a Lelê. Gente, eu amo essa foto com a Leninha. Ela me imitou dando língua. Ficou tão linda. Aí, minha foto com a Madu, gente. Minha foto com o Dudu Zadas. E minha foto com a Mariane. Gente, olha o Eric lá atrás na foto. Não parece uma criança bem grande. Eu falei isso com o meu pagão, a gente tava imprimindo. Parece uma criança bem maior, entende? Enfim, olha, gente, a Mariane na foto. Lenda, perfeita, maravilhosa pra falar de você. Enfim, vamos recortar todas as fotos. Agora eu tenho que recortar com a maior calma, porque eu não posso recortar torto isso daqui. Então, bora lá, gente. Me desejo em boa sorte. Recortei várias já. Falta recortar essas, né, pra colocar o quadrinho. E essas daqui também faltam recortar. Ó. Aí eu já vou pegar essa gradezinha aqui pra colocar aqui. Aí o outro quadrinho é esse. E o outro quadrinho é esse aqui, olha, gente. Olha eu ali. Enfim, o outro quadrinho é esse também, que falta eu colocar a foto ali dentro. Gente, trouxe a Dinda, né? É que a gente não trouxe a Dinda aqui pra conhecer o meu quarto. Não foi? Vamos arrumar? Ó, a gente vai trocar toda a roupa de cama. Vamos colocar as almofadas. A gente vai abrir isso aqui, ó, pra colocar aqui as almofadas. Aí a gente vai arrumar a cama tudo bonitinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar esse negócio lilás e vou colocar só o cinza. Beleza? Aí aqui, gente, olha como ficou linda a grade. Olha isso, gente, todos os meus amigos aqui. Tá faltando a senhora Amanda e o senhor Júnior. A gente vai tirar foto amanhã. Amanhã arrumadinho. Isso. Tá bom, Eric? Eric, tá aqui. Tu viu que tá aqui, Eric? Borradão ali. É eu, fala. É? É? Manda um beijo pros meus seguidores. Manda um beijo. Ai, eu te amo tanto. Olha, gente, olha pra todas as fotos aqui. Tá muito lindinho. O que vocês acham? Tá muito legal, né? Eu sei, pois é. Ai, aqui a gente tá com as outras coisas. E eu vou começar a arrumar. Vou começar a substituir os portas coisas aí. Eu vou substituir. Esse aqui já tem dourado, então eu não vou substituir ele. Como eu disse, eu quero uma coisa mais fechada pro dourado. Daí eu vou acrescentar alguns itens aqui, ó. Sabe? Aqui por cima. Enfim. Vou trocar algumas coisas ali. Vou tirar aquela florzinha ali que eu roubei do lavabo do meu pai. E aqui eu vou dar uma organizada nessa prateleira de cima também. Beleza? É isso. Estamos fazendo a cama aqui. Bonitinho. Eu troquei o lençol, gente. Vou colocar esse amarelo. Por quê? Porque eu quero a minha cama bem colorida. Como eu falei pra vocês no vídeo que eu comprei, eu vou ter colorida. Eu ia até colocar verde-água. Mas aí a minha tia, bonitona, me convenceu a colocar o amarelo pra ficar bem mais colorido. Olha o amarelo do quarto. Olha o amarelo do quarto. Ó, vou colocar esse aqui. Vai botar por cima. O que você acha? Coloca esse por baixo, esse aqui por cima. O que você acha? Qual por cima? Não, mas o que você acha que eu coloco por cima? Não, bota esse mesmo. Mas deixa aparecer um pouquinho ali. Tipo, bota ele mais pra baixo, entendeu? Aham. Deixa eu ver se tá certo. Não. Como é que é? Pera. Duas lerdas. Pera, Google. Aquele, então. É assim, é assim. É assim, é assim. Eu acho. Tá certo. Tá certo, sim. Vou vou precisar, tá certo? Vai ficar assim. Pera aí. Faz assim e dobra. Você entendeu? É, é isso. Deixa eu ver se for assim. Como é que eu faço, ó, pra colocar esse dredom aqui e a barra aparecer em cima do dredom? Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ah, tá. Você quer isso ali por cima do dredom? Não. Como é que eu posso ficar uma barra em cima do dredom? Uma barra disso aqui? É. Só que com essa cor aqui pra fora, não é? Tem que fazer assim. Ah, tá. Tá, então como é que a gente faz? Quer chegar o dredom? É. É só as férias. Gente, eu sou muito lerda. Eu quero deixar minha câmera bonitinha no dia a dia, mas eu sou muito lerda pra isso. É, eu vim arrumar, puxar a cor da área, deixar bonitinha. Juro que eu vou arrumar. Juro que eu vou arrumar. Ah, nos primeiros dias. Porque, ó, nos primeiros dias já tá tudo arrumado. Quando eu for gravar, vai tá tudo arrumado. No dia a dia, já não sei. Deixa eu ficar fofinho. Pronto. Vai, Chica. Ó, assim. Ai, entendi. Gente, agora eu vou fazer sempre. Ai, amei. Amei. Viu? Ó, tô aqui, ó. Ai, ficou tão lindo. Ai, ó, tem as alfadinhas que combinam com o jogo de câmera. Ai, amor. Vou fazer isso agora, sai, então. Bota aqui. Isso. Aí coloca esses. O verde de água, as alfadinhas e um nó. Olha o meu nó. Tá aqui, você jogou no chão. Cuidado, meu pai. Ai, que lindo. Gente, as alfadinhas a gente já abriu e botamos a capa nelas e ficou assim. Olha, a gente arrumou a cama em três minutos. Olha que rápido. Ficou legal, ó. Olha a cor que deu. E o amarelo de fundinho ficou lindo. Não, Yasmin, não. Não, não. Não, não sei mesmo. E a gente fica aqui. Ah, aqui. Assim. Senão ela esconde ali. Ai, gostei. Gente, eu vou jogar pra vocês de frente. Gente, olha que lindo que ficou. Ai, meu pai vai colocar um LED ali atrás dela. Então, quando eu for pra gravar pra vocês, vai ficar muito lindo. Sério. Tia, você vai dormir aqui hoje. Vou dormir nessa cama aqui. Vou dormir assim, né? Vou dormir de dor. Pra não mexer nela. Vai ficar assim, entendeu? Eu acho que se eu sentar aqui no cantinho, ó. Tá bom. Preciso nem encostar ali. Enfim, gente. Agora nós vamos arrumar, olha, aquilo ali. A gente vai ver onde a gente vai colocar aqui na escrivininha. Subir com as minhas fotos pra colocar nos quadros. Vou decidir em qual quadro vai ficar cada foto. Meu muralzinho já mostrei pra vocês. E vou trocar os portas lápis de lugar. Beleza? É isso. Colocamos a foto no quadro. Foi um parto. Foi um parto. É. Porque a futivazinha a gente não sabia. A gente não sabe até agora se tá centralizado. Mas tá bom, entendeu? Ah, os nossos olhos tá bom. A minha mãe é muito perfeccionista. Então, provavelmente, ela vai falar que não tá bom. Entendeu? Mas, ah, os nossos olhos tá bom. Então, eu vou decidir o que eu vou colocar aí do lado, né? Tem que colocar alguma coisinha aqui do lado. Pra dar um charminho. Eu acho que vai ficar muito dourado. Ai, quase que eu solto isso. Já prevê o desastre acontecendo, né? Eu acho que se eu colocasse isso aqui, ia ficar muito dourado. Você não acha, não? Ou ia ficar bonito? Não. Não, tem que ser alguma coisa sem ser. Pelo menos sem o que é dourado. Assim. Melhor do que eu nunca achei. É, ficou bonito porque tem um verde pra quebrar. E tem um vermelho da foto. E ficou melhor. Então, até então, vai ficar assim. E agora a gente vai começar a mudar, gente. Isso daqui, olha. Vamos começar a mudar os potinhos. Eu vou deixar só... Ó, o que eu tenho certeza que eu vou deixar é esse de gato. Porque ele tem douradinho. E ele é a vibe que eu quero que fiquem aqui no meu quarto. Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Olha. Ai, que coisa linda. Olha, gente. Que bebê bonitinha. Pronto, né? Aí a outra eu vou deixar pra colocar em outro lugar. Não sei onde, né? Mas as portas de atrás permaneceram aqui, ó. O da Milena Camargo e o da Ju, que ela me deu de Natal. Beleza? Aí eu vou arrumando aqui as coisas. Vou mostrando pra vocês. Vou devolver essa flor aqui pro lavabo, tá? Que é o lugar dela. Muito obrigada por ter ficado comigo por hoje. Já estamos arrumando as coisas. Eu vou mostrar pra vocês melhor. A gente criou um kit. Tinha uma da que eu dou idade pra um kit. Eu amei. Tipo assim, coisas que eu vou usar realmente no dia a dia, ó. Aí tem apontador, tem borracha, tem essas canetas. Tem um porta... Pode ser bloco de anotação escolar, não sei. Tipo polo xix. Aí tem esse mula skinny pequenininho que eu ganhei da Compacto. E eu fiz um kitzinho. Amei a ideia. Aí eu vou estar eliminando alguns porta-trecos daqui. E vou estar abrindo isso aqui, gente. Eu quero muito sentir o cheirinho disso. Que eu não sei qual é o cheiro. Compreendendo, eu não sei qual é o cheiro. Não tá escrito, não? Tá escrito floral. Eu não sei. Vamos ver o que seria o cheiro de flores. Então eu não sei o que esperar. É... É pra tirar ou deixa assim, grudado? Não, pode tirar. Vou tomar na laça aqui, gente. Aham, porque ele vai ficar soltinho assim. Oxe, como é que eu tiro? Por favor. Eu não sei muito lerda. Ai, eu vou guardar essa embalagem daí muito. Que eu nunca tirei ela da embalagem, né? Que eu sou toda chata, que eu não gosto. Ai, como eu tirei agora, eu vou guardar a embalagem dela. Essa daqui eu também vou trocar. Ou troco pra essa. Eu não sei. Provavelmente, gente, meu cocôzinho, gente. Vai embora. Tempos, vai embora. Perdemos já. Então talvez eu coloquei ele na minha penteadeira. Eu não sei. Vou ver isso aí. Ficou, tipo, muito mais limpo visualmente. E ficou muito bonito. Ó, aí ficou esse kitzinho que eu falei pra vocês. Eu mostrei no melhor agora. Movi o estabilo boss pra cá. Olha, minha tia. Estabilo boss pra cá. O gatinho aqui. Aí tá aqui minhas estabilos. Aqui as coisas que eu uso no dia a dia. Botei minhas pilots pop-lock aqui, olha, gente. Nesse potinho rosa. Aí, continuando no potinho dourado. Passei as minhas... É... Pine Pants pra cá. E aqui tá a mesma coisa. Das minhas brushes. Aí, ó. Botei o abacaxezinho aqui, gente. Do lado, no mural. E coloquei esse porta... Esse porta-treco aqui. Porque eu não sei onde colocar. Mas eu preciso dele. Porque eu uso muito essas canetas de Nankin. Vocês sabem disso. Mas ele não tava ficando legal ali. Tava ficando muita informação ali. Aí eu taquei pra cá. Olha, ficou bem mais bonito. Aí aqui, olha, gente. Essa parte aqui não mudou. Eu gosto muito dessa parte. Ó, esse quadrinho aqui. E esses molasquines. Essa parte aqui ficou muito linda também. Toda douradinha. Aquela parte também ficou bem unicórnio. Com aquele potinho. E com, né, unicórniozinho ali. A gente combinou muito. Porque os dois tem fundo dourado, né? O unicórnio tem um chifre, a parte é dourada. E o porta-lápis tem um fundo dourado. E aí todo coloridinho, igual unicórnio. E aqui ficou, tipo assim, uma vibe bem rosa, sabe? Bem... Eu achei muito fofo. Eu subi com esse porta-binder clips e clips pra cá. Porque ele tava aqui. E como eu disse pra vocês, eu achei que tava muito poluído. Continuando. Porque ela que me salvou, gente. Eu tinha uma ramanha no teto. Menor que a minha unha, heróia. Mas tudo bem. Olha, gente. Aqui eu vou colocar lá a minha plaquinha de 100 mil. Enquanto a de 1 milhão não chega. Olha, gente. Então eu vou colocar a minha plaquinha de 100 mil aqui, olha. Vou posicionar ela. Vou subir aqui pra eu poder ver ela melhor. Entendeu? Pra eu poder ver o lugar melhorzinho. Mas, ó. Vou colocar ela aqui. Tá vendo, gente? A prancelera bonitinha. Vou colocar a minha plaquinha aqui, olha. Bem exposta. Tomara que ela não caia. Pelo amor de Deus, não caia. Pelo amor de Deus. Não vai cair não, né? Ai, gente. Que medo. Ah! Tem como colocar ela apoiada? Deixa eu colocar ela apoiada. Olha. Ela apoiada fica assim. Mas será que ela fica muito apagada assim? É porque assim ela vai refletir. Então eu tô pensando em vídeo. Enfim, vou deixar assim. Meu pai vai me falar melhor depois como é que vai ficar. Ó. Então eu coloquei a plaquinha ali. Vou continuar colocando o meu ukulele. Ukulele. Aí eu tava pensando em colocar assim. Será que fica ruim? Ai, será que fica, gente? Será que fica? É porque assim ela apaga ali meu nome, né? Aí tira toda a graça do treco. Isso. Bota ele dentro. Ele caidinho. Não, encosta ali. É caidinho. Ele vai ficar bem caidinho. Não, encosta ali. Encosta a ponta dele. Não, lá em tempo. Lá em cima. Vou mudar assim. Não vai ser que me sinal. Olha. Isso aí que eu pensei. Ai, o que eu coloco aqui é bonito. O resto todo que tem que colocar. Cheio de coisa pra colocar. Ó, vamos lá. Ai, deixa eu pegar esse quadro aqui. É, tem dois quadros aí pra você colocar. Ah, soltou tudo o negócio que eu tinha feito. Já volto aqui, gente. Com a prateleira pronta. Gente, resultado final da minha arrumação. Ó, a penteadeira não mexe em nada. Ela só tá organizada, né? O que é um milagre acontecer por aqui. Olha, gente, tá organizada. Aqui tá o meu óculos, a pápula ótica. Aqui tá o meu porta-joia. Tudo bonitinho, né? Aí aqui tem maquiagem, briteria. E aqui tem umas coisinhas que eu diminuí. Tinha muita coisa e eu não tava usando isso no dia a dia. E a minha escova tá aqui. A minha ring light fica aqui no canto, né? Aí aqui minha penteadeira bonitinha. Aqui a minha cama, gente. A minha cama tá muito linda. Tô apaixonada na minha cama. Olha isso, que gracinha. Parece que ela ficou muito filme. Meu cantinho ficou assim, ó. Com a dona bonita ali, ó. Tosse-tosse, né? Corona não, tá, gente? Gente, pelo amor de Deus. Ó, aí, ó. Ficou assim, ó. Mostrando pra vocês. Olha eu ali. Aí tá tudo bonitinho. Aqui, ó, como ficou. As coisinhas aqui. Ó, aí lá em cima na prateleira ficou assim. Coloquei o meu ocular ali. Coloquei o quadro com a Ju e a placa. Porque eu achei que era a melhor maneira de não refletir. E também se eu colocasse ela no meio, como eu não ia conseguir deixar ela em pé, ela ia ficar muito assim, sabe? Aí assim ficou mais amostra. O jesmigalvão, sem mais coisas, essas coisas. E o meu quadro com a Ju ficou ali em cima. E aqui ficou assim, olha. Vou filmar agora uma visão geral pra vocês da escrivaninha. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de arrumar as coisas aqui comigo. Eu amei o resultado final, de verdade. Agora sim, tô apaixonada no meu que eu já dava antes. E agora é muito mais. Ficou bem dojentinho que eu queria mesmo. Minha cama tá linda e maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu. Deixa o like se gostou, se inscreve no canal. A gente vai já bater um milhão. Fiquei muito feliz. Então me ajuda a chegar a dois milhões logo, tá? E vai me seguir no Instagram, que lá tem foto todos os dias e muitos stories também. Beleza? É isso, gente. Um beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho